Dicas OiFibra Como acessar o OiPlay? Oi! Neste vídeo você vai aprender como acessar e as funcionalidades do OiPlay. O OiPlay reúne diversos conteúdos em um só lugar para você e sua família assistirem quando e onde quiserem. Dá para ver notícias ao vivo, maratona de séries, alugar filmes que acabaram de sair do cinema e muito mais. Tudo isso em mais de uma tela simultaneamente pelo computador, celular, tablet ou TV. Para usar é bem simples. Basta acessar oiplay.tv ou baixar o app OiPlay. Você só precisa usar o seu login e senha da Minha Oi. Mas se você ainda não estiver cadastrado na Minha Oi, é só clicar em Cadastre-se agora e seguir as instruções. Feito isso, você já pode acessar o OiPlay. É só escolher o seu perfil. Essa aqui é a tela inicial do OiPlay. Se você quiser ver somente os conteúdos já contratados, é só clicar em Exibir meu conteúdo. E para assistir, você escolhe o que quer ver. É só clicar em Veja agora no conteúdo que quiser. E não para por aí. O OiPlay também tem conteúdos ao vivo. Basta selecionar ao vivo e escolher o canal. Muito fácil. E se você quiser ver mais conteúdos desse canal, é só clicar em Mais conteúdos. Você nem precisa sair da tela para descobrir o que está passando em outros canais. É só clicar em Canais que a lista será exibida enquanto você assiste ao seu programa. Pronto? Agora é só curtir o seu OiPlay. Oi, faz sentido.